Música Pra você ligado na Globo e hoje a gente vai acompanhar um super jogo E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times Grande jogo de futebol O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas Ai que bonito Tá empolgado o torcedor, tá hein Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo Bola em jogo pra você ligado na Globo Tá em jogo Tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes Mene Protegeu, tocou na direita Tenta jogada Paulo Henrique Ganso Agora é escanteio Toque de cabeça Não é gol pra se perder Para Lucas Veríssimo Felipe Jonathan Fituca Aí tenta jogada O lançamento Bola bem lançada Viu e abre pra ele Wellington Digão Digão Faz a abertura Tomou dele Corre atrás e consegue chegar Outra bola lançada Aí dominando a bola O Wellington Mene Pode até aviscar o chute Ficou de frente Pode bater Seu X Digão Busca no meio Faz o lançamento longo Nene Nene Bateu pra frente A bola tá em jogo Gabriel na direita Posição legal Na observação do Bandeirinha Vai pro arremesso lateral Pituca Viu e abre pra ele Dá pra bater no gol Abriu espaço Mandou a pancada A defesa tira parcialmente Nene Hudson E o árbitro Capita O fim Da primeira etapa Zero a zero É impressão minha Começou meio travado o jogo Casagrande Não, tá travado Tá difícil de algum time Um dos dois times Achar um espaço Pra sair no ataque Pra criar alguma jogada Tá travado mesmo Os times Estão achando dificuldade De achar um espaço E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Tá zero a zero o jogo Hudson Digão Regídio Wellington Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Fituca Marinho Aí é que é o perigo Vai bater ou vai cruzar Fituca Chega bem de ladrão ali Marinho Faz ligação direta Lá com o campo de ataque Vai ter que dar uma estilingada nela Paulo Henrique Ganso Que passe Vai bater ou vai cruzar E faz o corte Bateu pra frente A bola tá em jogo Aí o time recupera a bola No momento interessante Faz o lançamento Pro campo De ataque Arruba Vem cá Marcação Dá uma julgada Bateu a bola Pro campo de ataque Pintou bolinha na tela Daqui a pouco Tem mais gol Pra você conferir Deu uma cochilada Perdeu a bola Nenê Chega com perigo Paulo Henrique Ganso Paulo Henrique Ganso Olha a boa arrancada Faz a abertura Faz a abertura Agora fica o arremesso lateral Lucas Veríssimo Lucas Veríssimo Pituca Caio Você é o nosso Você decifra as As fantasias Essa é o passo Cabeça Gol Foi de cabeça Pro fundo do gol Agora ele não perdeu o gol Agora ele testou bem E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo Pintou 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 Pintou